Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, na verdade um vídeo um pouco diferente, isso porque esse é um vídeo de opinião. Para quem não sabe, há mais ou menos um mês a EA deu início à divulgação do FIFA 21. E na moral, tanto eu como vocês aí do outro lado da tela sabemos que não devemos criar expectativas sobre o FIFA. Afinal, ano após ano, nós pagamos por volta de 250 reais por uma atualização de elencos, velho. Porque, na moral, a gente sabe que nada, nada muda de um ano para o outro no FIFA, mas agora a EA foi longe demais e ela se superou no desleixo. Sério, eu tô rindo, mas eu não sei se é por desgosto ou por tristeza. Isso porque ontem, dia 22 de setembro de 2020, a EA divulgou o design, o layout, o estilo gráfico do novo FIFA, do FIFA 21. E, mano, sério, eu achei horrível, velho. E quando eu vi aqui, eu pensei, não, não é possível, velho, não é possível. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no meu Twitter, que, aliás, é DoubleDuo, underline canal, por favor, me segue lá na moralzinha, e vim aqui e digitei FIFA 21 capa. E, mano, eu queria saber a opinião da galera para ver se só eu que estava achando ruim, de repente, sou eu que estou com o rancho do FIFA. Mas não, o que eu achei aqui, primeiro, quero mostrar para vocês o novo design, claro, para vocês não ficarem por fora. Esse é o novo design, essa é a capa anunciada pela EA. E, meu Deus, velho, na moral, que coisa feia. A única coisa que eu acho que melhorou aqui, talvez, foi a fonte, eu gostei dessa fonte, mas, de resto, pelo amor de Deus, velho. Uma foto sobre a outra, zero original, sabe? E aí, fomos ver alguns comentários de fãs de FIFA, assim como eu. E, para mim, é nada surpreso, o que mais tem aqui é meme zoando. E o Johnny Santos escreveu, refiz a capa do FIFA 21. E se liga o que ele fez, velho. Ele pegou as fotos da Adriane, sem brincadeira, eu achei que essa capa ficou melhor que a do Mbappé. Também teve um cara aqui que fez com o Ronaldinho Gaúcho, com essa foto épica. Para vocês que não viram, a entrevista do Ronaldinho Gaúcho, depois dessa foto, por favor, pesquisa, velho. É muito boa a entrevista dele. E outro cara comentou aqui, o Bandido Artista comentou. O design é responsável pela capa do FIFA 21. É isso mesmo. Lucas Montagens, eu acho que, olha, ficou no mesmo nível. Isso aí eu não estou duvidando, não. O outro comentário aqui, o Lino Ano. A capa do FIFA 21 foi feita por uma tiazona descobrindo a função de colagem no Windows Movie Maker em 2008. E você não pode mudar a minha opinião, mano. Merece coração, realmente. Ficou horrível. Olha, tudo bem. Essa é uma opção. Pode vir outra. Olha, cara, que lixo. E o que é mais legal aqui é que teve fãs que fizeram uma própria releitura da opinião deles. Esse aqui foi feito pelo Somos Real Madrid, o usuário, ele que fez essa aqui. Olha que legal. Achei bem interessante. E o legal é que aqui o Mbappé já está usando o uniforme do Real Madrid, né? Então, na cabeça dele, o Mbappé já está no Real na próxima temporada. Aí, galera. Essa aqui é a capa da Ultimate Edition, que é uma edição mais cara, né? Que a EA traz aí, com pacotes a mais, com legendas de graça, né? E, mano, é uma foto em preto e branco. Aí, o que o Fanny falou, fez? Aqui, ó. Igual. Pegou uma foto aleatória, deixou em preto e branco, cometeu o logo do FIFA e pronto. É isso. Olha o nível de desleixo da EA, velho. Na moral. Agora, na moral. O usuário Shape Arts, do Twitter aqui, ele fez uma releitura e uma idealização de como seria a capa do FIFA 21, segundo ele. E olha que coisa linda, velho. Aqui, a gente tem o PS4, né? O disco físico. E olha aqui, mano. Aqui na próxima, ele deu um foco maior na arte. E olha que coisa linda, velho. Ó, um cara aleatório. Ele comentou aqui, ó. Como muitos de vocês me pediram, eu decidi fazer a minha própria versão da capa do 21. E aqui vai. Shape Arts, na moral. Se você algum dia ver esse vídeo, você é zica. Olha que coisa linda, velho. Eu achei isso aqui maravilhoso. E, na moral. É um cara. É um designer. E a EA, uma empresa milionária, não teve a capacidade de fazer isso, velho. Olha que coisa linda. Nossa, mano. E uma coisa legal aqui é o que o Bruno Silva falou aqui. Um usuário também. Afirmo que é com tranquilidade que a capa do 21 é uma das melhores do jogo que já vimos até hoje, considerando padrão. É, realmente, ó. Do 15, do 13, do 14, era padronizado, né? Mas eu discordo dele. Tudo bem. A gente pode ter opinião diferente sem brigar. Ele acha que é boa. Eu discordo. Eu acho que ficou horrível. E, cara, eu só trouxe de exemplo pra vocês aqui. O design meu favorito do FIFA foi o do FIFA 17. Eu adorava esse design aqui. Eu achava bem trabalhado isso aqui. Olha esses traços e tal. Inclusive, se vocês verem algumas thumbnails minhas, eu sigo esse padrão. Porque eu acho que essa foi a capa mais bonita de todas. Tudo bem que a capa original foi essa aqui, ó. E, realmente, nunca foi uma coisa bonita. Mas o design, sim. O trabalho de design desse FIFA 17 é o meu favorito. Eu gosto muito aqui, ó. Ele usava essa parte aqui, o cocodilo. Quer ver, ó. Esse design aqui eu achava muito bonito, muito legal. Agora, a gente saiu disso pra isso, tá ligado? Então, tipo assim, se a capa é assim... Imagina os menus, velho. Eu tô até triste de pensar. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês gostaram dessa nova capa? Comenta aí. Vocês discordam comigo? Tudo bem discordar. Aliás, é até saudável a gente ter uma discussão pra ver qual a opinião de vocês. Até por isso que eu trouxe esse vídeo. Se você discorda, comenta aí pra gente ter uma discussão saudável na seção dos comentários. Sem briga, sem treta. Pra mim, aí vem anos e anos tendo desleixo no FIFA. Como eu falei pra vocês anteriormente, o FIFA, ele é igual todos os anos. E agora, a capa tá refletindo o que o jogo é. Um desleixo, um relaxo. Na minha opinião, a gameplay do FIFA é muito legal. Por isso que eu continuo jogando. Mas a gente sabe que a EA é muito mercenária. E o Ultimate Team se tornou um jogo pay to win. Que pra quem não sabe, pay to win é pagar para vencer. Ou seja, quem colocar mais dinheiro no FIFA, no Ultimate Team, tem o melhor time. E, portanto, tem mais condições de vencer o adversário. Isso é muito nítido. Mas, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa capa, desse design. Eu não curti, mas quero saber de vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Essa foi a minha opinião. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. E aí Amém.